Cresce a noite A minha estranha forma de sentir Desde o quarto Com passinhos de menino Num silêncio Que o respeito é o mais sagrado Quando o brilho dos meus olhos Na cortina Se deleitam ao ouvir E cantar o far Meu amor vai-te deitar Já é tarde Diz meu pai Sempre que venho perto de mim Nesse misto de orgulho e de saudade De quem sente um novo amor No meu jardim Meu amor vai-te deitar Já é tarde Diz meu pai Diz meu pai Diz meu pai Obrigado a todos Obrigado a todos E é fantástico tu trazeres aqui o fado É o que tu és E é de coragem Como é de coragem fazer bem como fizeste A Marisa faz isto A Marisa faz isto daquela maneira que nós sabemos E acho que se ela estiver a ver vai estar muito contente Porque tu fizeste muito bem Agora E obrigado por teres percebido Porque é que entrámos com o pé esquerdo E por teres querido fazer sempre melhor Deixa-me dar-te um conselho Não sei porquê Porque é uma tontice O fado não é um género muito bem recebido Neste género de programas E quem se arrisca a fazer o fado Vai para casa muito mais cedo Do que aquilo que merece Eu já passei por isso Portanto posso dizer isto Portanto acho muito bem Que tu continues a cantar em português É o que tu queres E enquanto quiseres continuar a arriscar Dessa maneira Continua a cantar fado Mas atenção Está bem? Detestava que tu fosses para casa cedo demais Obrigado Eu acho que o Paulo está a ver mal a coisa Eu acho que tu simplesmente estás nas tintas Para o que eu disse E para o que nós achamos de forma geral E eu acho que isso é a tua grande força Ou seja Tu aqui no Ídolos Nas vezes que tens estado connosco Segues o teu coração E aquilo que queres fazer E para ti é mais ou menos irrelevante Quais são as regras e dinâmicas De uma competição como esta E eu tiro-te o chapéu por causa disso É um ato de grande coragem Teste dizer aqui esta música Estiveste muitíssimo bem O público adorou O público aqui na sala adorou Acho que a casa também gostaram Dou-te mesmo os meus parabéns De facto um verdadeiro ídolo É aquele que de certa forma Se está nas tintas para o que os outros pensam E portanto nesse sentido Parabéns Muito obrigado Boa noite Luís Olá Maria Olha obrigada Porque este é um tema Muito bonito Que fala de Memórias de infância E de De uma relação entre Uma filha e um pai E é um tema Que me emociona muito E tu Passaste-me tudo isso E emocionaste-me bastante Obrigada por isso Muito obrigado Meu caro Luís Sabes uma coisa Por vezes os grandes amores Começam com Pequenos ódios Temos aqui um exemplo disso Tu e o Ventura E além disso E emocionaste-me de maneira Maria João O fado Significa muito para ti Eu tenho Uma pequena coisa a dizer Espero que lá em casa Espero que lá em casa percebam O tema desta gala Realmente Isto sou eu Não é? Não podia Não podia de forma alguma E para mim é um orgulho Brutal Brutal E ninguém tenha dúvidas disso Trazer um tema Destes para esta gala Para mim É uma vitória Tremenda Muito bem Luís Está feito Já nos vemos Ok? Até já Luís Parabéns O Luís Travassos Continua a pesca Mas agora está a pesca É de votos E bem Ligue 760 300 506 Só depende se Continuar a vê-lo Nas próximas galas do Idols 760 300 506 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